A mobilização aconteceu em frente ao caíque do Promorar. O evento foi intitulado como o sexto grito de alerta das mulheres da Zona Sul, mas reuniu também homens, cidadãos, representantes de movimentos sindicais e sociais que apoiam a causa. A Zona Sul está em alerta e as mulheres da Zona Sul mais ainda, por segurança, por conforto, por liberdade. A finalidade é essa, chamar a atenção sobre a violência no bairro Promorar, principalmente contra as mulheres. A manifestação, em forma de passeata, teve o apoio de instituições como o Ministério Público Estadual. Hoje o Ministério Público pratica com a Justiça de Calçada. Fomos convidados pelas mulheres da Zona Sul para estarmos presentes nesse evento. Achamos um evento de grande valia, até porque tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que tenta sepultar a Lei Maria da Penha. Então é o momento de também nós, do Ministério Público, darmos o nosso alerta e o nosso grito. Dizer que a Lei Maria da Penha não pode sofrer retrocesso. Devemos lutar pela sua aplicabilidade plena e com isso fortalecer todos os movimentos de mulheres. E também das forças policiais, que estão intensificando o trabalho para tentar reduzir os índices de violência na região. Nós estamos com um trabalho aqui no Pró-Morais já de 54 dias hoje, sem homicídios. Trabalhando, tentando manter a ordem, tentando equilibrar a sociedade, justamente com a Polícia Militar, mantendo a ordem pública, mantendo o equilíbrio da criminalidade. Para que a gente possa exatamente colher os frutos positivos, colher o bem-estar de todo cidadão e justamente manter o índice de criminalidade baixo como está nesse momento.